Olá, infelizmente a maior promoção do mercado náutico brasileiro está se acabando. Você tem apenas hoje para adquirir a sua embarcação Ventura por um preço nunca antes visto no mercado. E garanto, infelizmente também nós não conseguiríamos mais fazer. Vocês já viram o Ventura 95 com motor 115 e amarra 4 tempos por R$ 79.990? Acho difícil. E Ventura 23 com motor 200 e amarra 4 tempos por R$ 129.990? Parece brincadeira. Mas não é. Os preços praticados aqui são realmente imperdíveis. Gente, são poucos os produtos que ainda temos no nosso stock. Ligue agora. Eles estão aqui. Eles estão esperando. Estão prontos para negociar a melhor condição para vocês. Ligue a nossa central nesse número que você tem abaixo ou acesse até o nosso site www.venturamarine.com.br É a sua chance de ter o barco Ventura por um preço nunca antes visto. Ventura 95 Comfort, o barco mais vendido da América Latina, com motor Yamaha 115 e 4 tempos. Eu disse 115 e 4 tempos. São apenas 5 unidades disponíveis. De R$ 93.990 por R$ 79.990. Gente, são R$ 14.000 de desconto. Repito, R$ 14.000 de desconto. R$ 79.990. Ventura 230 G2 Comfort, o barco mais tradicional do Brasil, com motor Yamaha 204 tempos. 5 unidades disponíveis. De R$ 145.900 por R$ 129.900. Pessoal, são R$ 16.000 de desconto. É muito barato. E para mim para mim para a transformadora. Pessoal, é muito barato. E para mim para mim para a transformadora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma